E aí, Dão, sumiu, velho? Sumiu. Tá mal, é, bicho? Pensei a falar e pusi, pusi, pusi. Eu pego pela poeira aqui. Fui, velho. O gajo lá me deu um remédio, aí eu já tô pronto pro ataque de novo, né? Fala. Tá só foi no Kikolo, infelizmente eu não fui de ir, mas quando eu ficar melhor eu vou conhecer o Kikolo, porque lá tem muitas coisas interessantes. Inclusive quando eu for pra lá, eu vou de máscara, entendeu? O João já me preveniu. E ontem que você conheceu um puto, foi? Na rua? Conheci o puto Afonso há quantos anos? Três. Três ou treze? Treze. Ele falou que ele gosta de dançar com o Duro, que é o tipo de música que ele mais gosta daqui é o Koduro, e ele dá só pouco pra ele. A balhapas. Essa é a derradeira. Ó, a baguinha.